Queridos amigos e irmãos, o núcleo do anúncio primordial da nossa fé é o evento da morte e ressurreição do Senhor, do qual decorre todo o patrimônio da fé. O Conselho Vaticano II diz o seguinte, a pregação apostólica, que está expressa de modo especial nos livros inspirados, devia ser repassada com sucessão contínua até o fim dos tempos. Deste modo, se a Sagrada Escritura contém a palavra de Deus, a tradição da Igreja a preserva e a transmite com fidelidade para que os homens de cada época possam ter acesso a seus imensos recursos e se enriqueçam de seus tesouros de graça. Assim, a Igreja, em sua doutrina, em sua vida, em seu culto, transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que acredita. O Papa, em suas catequeses sobre a fé, ressalta que é na comunidade eclesial que a fé pessoal cresce e amadurece. É interessante observar que no Novo Testamento a palavra santos designa os cristãos no seu conjunto e certamente não todos tinham as qualidades para ser declarados santos pela Igreja. O que se queria indicar com este termo é o fato de que aqueles que viviam a fé no Cristo ressuscitado eram chamados a se tornar um ponto de referência para todos os outros, colocando-os em contato com a pessoa e com a mensagem de Jesus que revela a face do Deus vivo. E isso vale também para nós, um cristão que se deixa guiar e plasmar pouco a pouco pela fé da Igreja, apesar de suas fraquezas, suas limitações e suas dificuldades, torna-se como uma janela aberta à luz do Deus vivo, que recebe a sua luz e a transmite ao mundo. O beato João Paulo II afirmava que a missão renova a Igreja, revigora a fé e a identidade cristã, dá novo entusiasmo e novas motivações. A fé se fortalece doando. A tendência hoje difundida de relegar a fé no âmbito privado contradiz então a sua própria natureza. Nós precisamos da Igreja para ter a confirmação da nossa fé e para ter experiência com os dons de Deus. A sua palavra, os sacramentos, o sustento da graça e o testemunho do amor. assim, o nosso eu, no nós da Igreja, poderá ser percebido ao mesmo tempo destinatário e protagonista de um evento que o supera. A experiência da comunhão com Deus que estabelece a comunhão entre as pessoas. Em um mundo onde o individualismo parece irregular as relações entre as pessoas, tornando-se sempre mais frágeis. A fé nos chama a ser povo de Deus, a ser Igreja, portadores de amor e da comunhão de Deus para todo o gênero humano. Há um aspecto fascinante da experiência humana e cristã. O homem traz consigo o misterioso desejo de Deus. De modo muito significativo, o Catecismo da Igreja Católica inicia com a seguinte consideração. O desejo de Deus está escrito no coração do homem porque o homem foi criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair para si o homem e somente em Deus o homem encontrará a verdade e a felicidade que busca sem parar. Afirmação nesta que ainda hoje em muitos contextos culturais parece totalmente aceitável, quase óbvia, poderia parecer talvez um desafio no âmbito da cultura ocidental secularizada. Muitos dos nossos contemporâneos poderiam de fato afirmar que não sentem por nada um desejo de Deus. Para muitos setores da sociedade ele não é mais o esperado ou o desejado mas sim uma realidade indiferente diante da qual não se deve nem mesmo fazer o esforço de pronunciar-se. Na verdade aquilo que definimos como desejo de Deus não está totalmente desaparecido e se aproxima ainda hoje de vários modos ao coração do homem. O desejo humano tende sempre a determinados bens concretos frequentemente outros que não o espiritual e ainda se encontra diante da interrogação sobre o que realmente é o bem e então a se confrontar com qualquer coisa fora de si que o homem não pode construir mas é chamado a reconhecer. o que pode realmente satisfazer o desejo do homem? Na sua primeira encíclica Deus Caritas Est o Papa Bento XVI procurou analisar como tal dinamismo se realiza na experiência do amor humano experiência que na nossa época é mais facilmente percebida como um momento de êxtase de saída de si como lugar onde o homem é atravessado por um desejo que o supera através do amor o homem e a mulher experimentam de um modo novo um graças ao outro a grandeza e a beleza da vida e do real se isso que experimentam não é simplesmente uma ilusão se de fato quero o bem do outro como caminho também do meu bem então devo estar disposto a descentralizar-me a colocar-me ao seu serviço ao ponto de renunciar a mim mesmo a resposta a questão sobre o sentido da experiência do amor passa portanto através da purificação e da cura da vontade o que é necessário para o próprio bem que se quer para o outro precisamente praticar treinar e até mesmo corrigir para que aquele bem possa realmente ser desejado o êxtase inicial se traduz assim em peregrinação êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para sua libertação na doação de si e assim para o reencontro de si e de fato para a descoberta de Deus através deste caminho progressivamente poderá aprofundar-se para o homem a consciência daquele amor que havia inicialmente experimentado e irá sempre mais tecendo o mistério que isso representa nem mesmo a pessoa amada de fato é capaz de satisfazer o desejo que habita no coração humano de fato quanto mais autêntico é o amor pelo outro mais isto deixa em aberto a interrogação sobre sua origem e seu destino sobre a possibilidade que há de durar para sempre assim a experiência humana do amor tem em si um dinamismo que leva além de si mesmo é a experiência de um bem que leva a sair de si e encontrar-se diante de um mistério que envolve toda a existência considerações análogas poderiam ser feitas também a propósito de outras experiências humanas como a amizade a experiência do belo o amor pelo conhecimento cada bem experimentado pelo homem conduz em direção ao mistério que envolve o próprio homem cada desejo que se aproxima do coração humano se faz eco de um desejo fundamental que jamais será plenamente satisfeito sem dúvida de tal desejo profundo que esconde também alguma coisa de enigmático não é possível chegar diretamente a fé o homem afinal conhece bem o que não o satisfaz mas não pode imaginar ou definir o que o faria experimentar aquela felicidade que traz no coração a saudade não é possível conhecer a Deus apenas a partir do desejo do homem deste ponto de vista surge o mistério o homem é alguém que busca o absoluto alguém que busca a passos pequenos e incertos o absoluto e todavia a experiência do desejo do coração inquieto como chamava Santo Agostinho já é significativa isso atesta que o homem é no fundo um ser religioso um mendigo de Deus que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém